Olá, está começando o Senado Agora. Saúde, segurança, educação, cultura, economia. Os temas que movimentaram o Brasil em 2014 passaram pelo Senado. Em 2014, o plenário realizou 190 sessões, 74 delas deliberativas. Os senadores aprovaram 191 matérias, entre elas, nove mudanças na Constituição. A PEC das Defensorias, por exemplo, estabelece que em oito anos, todas as comarcas do país devem contar com pelo menos um defensor público. O Senado hoje dá mais um passo no reconhecimento da importância da defensoria pública e assim, como consequência, privilegia o acesso dos mais necessitados à justiça no Brasil. Para estimular a economia, os senadores prorrogaram os benefícios da Zona Franca de Manaus até 2073 e reduziram a carga de impostos sobre as microempresas. O texto muda as regras da chamada substituição tributária. Na prática, beneficia 8,5 milhões de micro e pequenos empresários. Nós temos um universo hoje, mais ou menos, de um milhão e meio de empresas submetidas a esse regime. E a estimativa é que isso ficaria reduzido agora a algo como 300 mil empresas, mais ou menos. Portanto, trata-se de um ganho muito expressivo. O plenário aprovou ainda uma das propostas mais esperadas por governadores e prefeitos de todo o país. O projeto que reduz as dívidas de estados e municípios com a União. O texto troca o indexador usado para calcular os débitos. Sai o IGPDI e entra o IPCA. A nova lei também reduz os juros, de 6% a 9% para 4% ao ano. Não gera nenhuma instabilidade financeira, nenhuma dúvida em relação aos credores. Pelo contrário, é uma dívida garantida que apenas passa de uma esfera para outra e alivia os estados para eles tocarem os seus programas de desenvolvimento. Na área social, o plenário deu um passo importante para proteger crianças e adolescentes. Os senadores aprovaram a lei Menino Bernardo, uma homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, de 11 anos, encontrado morto no Rio Grande do Sul. O pai e a madrasta são suspeitos do crime. A apresentadora Xuxa Meneghel participou da sessão. O texto garante o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Pais que descumprirem a lei ficam sujeitos a advertência, tratamento psicológico e cursos de orientação. Ninguém vai prender ninguém, se as pessoas falam, mas se eu der uma palmada, você é preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. Das medidas para reforçar a segurança, o plenário aprovou o projeto que previne e pune o tráfico nacional e internacional de pessoas. Outra proposta inclui no Código Penal o crime de feminicídio. O assassinato de mulheres passa a ser um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de prisão. Isso qualifica, na verdade, aquele homicídio praticado por uma questão de gênero, pelo fato de ser mulher. Isso é importante para as pesquisas, isso é importante, inclusive, porque o crime vai ter uma pena maior e isso contribui para evitar que haja esse tipo de crime no nosso país. Ainda na segurança, o plenário ampliou de 4 para 5 anos a pena para o crime de contrabando e reduziu o prazo para a destruição de drogas apreendidas pela polícia. Em vez de esperar o fim do processo, a incineração deve ocorrer em 30 dias. Nesse intervalo, a droga pode ser roubada, furtada por uma quadrilha, por um policial corrupto, por um funcionário público. O Senado criou ainda o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Todos os profissionais do país devem receber R$ 1.014,00 por 40 horas de trabalho semanais. O plenário também aprovou uma medida para estimular a entrada de negros no serviço público. A cota de 20% vale para órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A aprovação desse projeto de lei, ele abre para nós no Brasil a possibilidade de utilização do princípio das ações afirmativas também no mercado de trabalho, que como nós sabemos, é um dos espaços onde mais incidem as discriminações raciais e de gênero. Os senadores aprovaram a Política Nacional de Cultura Viva, que estimula a produção e a difusão da arte no país. E para resgatar uma dívida histórica, o plenário concedeu pensão vitalícia de dois salários mínimos aos ex-integrantes do Batalhão Suez. A tropa brasileira foi responsável por manter a paz e a segurança entre Israel e Egito em 1956. Os senadores também concederam indenização de R$ 25 mil aos seringueiros que trabalharam na extração da borracha da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Dedicar uma vida não apenas no esforço de guerra, mas dedicar uma vida à conservação, à preservação do maior patrimônio do povo brasileiro, que é a floresta amazônica e a região amazônica. Veja como ficou a bancada do Piauí no Senado com a vinda de Eumano Ferrer e a saída de Wellington Dias para governar o Estado. O senador Eumano Ferrer, do PTB, incorporou em sua campanha o apelido Véim Trabalhador e foi eleito com mais de 980 mil votos. O cearense de Lavras da Mangabeira tem 72 anos e mora desde 1966 em Teresina. Foi prefeito da cidade entre março de 2010 e dezembro de 2012. O senador é engenheiro agrônomo e bacharel em direito. É casado, tem três filhos e já foi também secretário de planejamento do Piauí. Entre suas propostas está a implantação, em todo o Brasil, do Ambulatório do Trabalhador, que disponibiliza consultas médicas no horário noturno para quem trabalha durante o dia. Maria Regina Souza, do PT, assume o mandato de Wellington Dias, que foi eleito pela terceira vez governador. Já foi secretária de administração do Piauí, onde hoje é presidente de seu partido. Formada em letras, é funcionária do Banco do Brasil e presidiu o Sindicato dos Bancários e a Central Única dos Trabalhadores no Estado. O senador Ciro Nogueira, do PP, é empresário e bacharel em direito. Foi deputado federal por quatro mandatos. Foi o corregedor da Câmara durante a apuração do escândalo do Mensalão, em 2005. Eleito em 2010, tem mandato até 2019. Pelo menos um desafio neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff é o mesmo de quatro anos atrás. Simplificar o emaranhado que é o Sistema Tributário Nacional. E o primeiro item dessa pauta é a reforma do ICMS, imposto que é recolhido pelos estados. 2011. A recém-eleita presidente do Brasil dá início às discussões da reforma tributária. O então secretário executivo do Ministério da Fazenda, hoje ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, vem ao Senado propor uma reforma fatiada. O primeiro passo... Como que a gente trata a questão do ICMS interestadual e como que a gente pode unificar e simplificar o sistema tributário estadual. Um ano depois, avanços. O Senado decide unificar em 4% o ICMS para os importados. É o fim da chamada Guerra dos Portos, em que um estado concedia benefícios fiscais de maneira irregular para estimular a entrada de produtos por seu território. De lá para cá, outros temas que fazem parte do chamado Pacto Federativo avançaram. É o caso da lei que reduz os juros das dívidas de estados e municípios com a União, que deixará de recolher 59 bilhões de reais dos governos locais. Com isso, muitos estados e municípios vão sair de uma condição de muita dificuldade para terem alguma folga nas suas contas e assim viabilizarem investimentos importantes para o crescimento econômico do país. O investimento público vem sendo prejudicado pela falta de capacidade de investimento dos estados, que viveram todo esse período sufocado por essa dívida onerada por juros que são absolutamente contradizentes com os que são pagos hoje no mercado. Agora, apesar do novo mandato, o desafio é o mesmo. Fecharam um acordo sobre a unificação do ICMS. Mas a matéria que aguarda a votação no plenário do Senado só deve ser aprovada como parte de um pacote maior, pondo fim à chamada guerra fiscal. A reforma tributária tão desejada é um dos temas mais polêmicos, tão polêmicos quanto a reforma política. Então você tem que fazer isso como cortar salame, fazer por partes, né? Cada dia um pedacinho. Fazem parte desse pacote a compensação financeira dos entes que perderão recursos com a mudança no imposto, a unificação do ICMS para os produtos vendidos pela internet e o perdão dos incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados para atrair investimentos. Os estados disputam empresas promovendo cada vez mais um plano de benefício. Só que isso é incompatível entre estados, por exemplo, como Bahia e São Paulo. A capacidade de ofertar para uma empresa se instalar em São Paulo é muito maior do que no caso da Bahia. O importante é estar todo mundo focando nesta agenda maior que é uma agenda pró-crescimento, é uma agenda pró-criação de empregos que envolve muita coordenação, mas que eu acho que da devolução que já alcançou tem um prognóstico bastante positivo. Mas para este professor de economia, essas mudanças são apenas medidas pontuais. A reforma tributária é uma mexida inteira em toda a estrutura e no sistema tributário como um todo. A última grande reforma tributária no Brasil foi durante a ditadura militar. É de 1966 o Código Tributário Nacional, primeiro documento que procura delinear o sistema brasileiro. Foi nessa época que o país introduziu pela primeira vez na América Latina um imposto de valor agregado, que incide sobre o consumo. Desde então, nada de reformas, só pacotes tributários. Mas por que o sistema tributário brasileiro é tão complexo? Primeiro, pelo fato de o Brasil ser uma federação com três níveis de governo, união, estados e municípios, cada qual com uma competência tributária distinta. Segundo, existem mais de 100 impostos, taxas e contribuições no país. Terceiro, a chamada bitributação. Há uma superposição de tributos que poderiam estar fundidos num único tributo ou em dois e que estão espalhados em dezenas de tributos. O principal caso é a tributação sobre bens e serviços, que a gente chama também de tributação do consumo. Eu tenho, por exemplo, num produto que vem importado, pago o IPI, aí depois esse produto transaciona entre dois ou três estados e eu vou pagando ICMS sobre ele. E quando o pago chega na ponta final para cobrar o ICMS, ele é cobrado sobre o valor total, ou seja, dentro dele estão os tributos. A carga tributária do Brasil ainda é a mais pesada entre os emergentes e mais alta até que Japão e Estados Unidos. Ela também é considerada injusta. Ao mirar o consumo, ela penaliza as classes de menor renda. Funciona assim. Enquanto a família da Ana, que vive com até dois salários mínimos, destina 48,8% da renda para pagar impostos, a da Maria, com ganhos acima de 30 salários mínimos, gasta só 26,3% do que recebe com tributos. A carga tributária do pobre é muito maior do que a carga tributária do rico, em consequência da maior tributação do consumo. Se eu tributo menos a produção e o consumo, eu aumento a capacidade de consumo da população. Os preços tendem a cair para pressionar menos a inflação. Agora, evidentemente, que não interessa para quem detém a riqueza e detém a renda. Vai significar que vai ser mais tributado. Pressupõe-se uma predisposição, uma vontade de chegar a um acordo e acabar com essa ideia casuística de você trabalhar com tributos, atendendo apenas a setores que têm o poder de expressar, de se manifestar e de se materializar num sistema tributário. O Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação.